O piso vinílico Alto Portante Square é ideal para pisos elevados. Acompanhe a seguir o passo a passo da instalação. Verifique se as placas do piso elevado estão niveladas. Caso exista uma diferença maior do que 1 milímetro, ela deverá ser corrigida com o ajuste de altura das bases. Varra o piso com vassoura de pelo ou mope, ou utilize um aspirador de pó. Finalize com um pano úmido. Para marcar o eixo da instalação, a partir da parede de início, desconte 5 centímetros da largura do piso e trace uma linha. Lembre-se de conferir a planta de paginação para planejar a marcação do eixo. Verifique a embalagem para conferir cor, shade e código. Guarde as etiquetas para entregar ao proprietário da obra ao finalizar. Abra todas as caixas e verifique a tonalidade. Réguas amadeiradas em lotes diferentes, mas com tonalidades próximas, podem ser misturadas. Mas não continue a instalação se verificar uma diferença muito grande entre elas. Lembre-se de separar as réguas iguais, evitando que fiquem próximas na instalação. Homogenize o adesivo com um mexedor próprio para líquidos e, preferencialmente, despeje em uma bandeja de pintura para aplicação. Aplique o adesivo com rolo de lã de pelo baixo. Cuidado para não aplicar adesivo em excesso. Verifique o taque. Se os dedos estiverem limpos e o adesivo ainda tiver pega, você já pode iniciar a instalação. Caso o adesivo ainda esteja úmido, não instale o piso nessas condições. Inicie a instalação com a primeira fileira alinhada ao eixo traçado. Lembre-se de sobrepor as emendas do piso elevado, evitando que o revestimento fique alinhado às juntas. Em seguida, instale as próximas fileiras de acordo com a amarração especificada no projeto. Sobreponha as placas nos cantos para copiar os recortes. Pressione o piso com uma régua de madeira revestida com um carpete ou um rolo compressor de 50 kg, para que fique bem aderido à base. E a instalação está finalizada. A instalação está finalizada. A instalação está finalizada. Obrigado.